Chegou o momento de desafio, é hora de tag, tag. O desafio de hoje que a gente preparou pra você é o quem sou eu. E eu já digo que eu sou muito boa nos desafios, tá? Eu sou competitiva, aqui já rolou de cair cenário e cair, juro pra você, era um desafio da caixa, cadeira caiu, eu caí, cenário caiu, caixa caiu, foi um desastre. Hoje não vai acontecer. Não vai acontecer, porque eu tô com a Juju que é calminha, ela me passa um pouco da vibe dela, então fica tudo mais fácil. Vocês já devem conhecer, a gente vai levantar plaquinhas no rosto, e aí perguntas de sim ou não, pra adivinhar quem somos. Aí eu pego uma e a gente fica revisando as perguntas. Tá bom. Eu pego uma, você pega uma ao mesmo tempo. A gente pega uma ao mesmo tempo, você pega uma e pega outra. Ó, tô pegando, hein? Vai! Aí a gente tem que, tipo, quem adivinha primeiro? Tá ao contrário. Levanta a sua. Tá ao contrário? Eu sou o teu. Tá certo agora? Aham. Tá, eu sou um objeto? Sim. Sim? Nossa, matou. Eu sou uma pessoa? Sim. Não, não, não é uma pessoa. Não, não é. Eu vou responder automático. Não é uma pessoa. Eu sou um objeto? Eu sou... Cortante? Não. É... Não sou uma pessoa? Eu sou um animal? Não. Eu sou... Eu não sou cortante, eu sou um objeto. Eu sou... Um telefone? Não. Eu sou um objeto? É. Ah. Que difícil. Eu sou de metal? Talvez. É? Caramba, não consigo adivinhar. É... Eu estou... Na casa de alguém? Sim. Eu tô na casa de alguém? Sim. Sim? Eu sou feminino? Não. Eu... Por que ela é feminina? Feminino. Que ela... O A, antes ou o O. Eu entendi se era tipo o produto de maquiagem. Ah, então você é feminina. Eu sou cortante? Não. Eu sou... Um objeto... De... Tipo... Que fica num quarto? Sim. Sim? Sim. Eu tenho? Esse objeto? Como assim? Eu tenho esse objeto? Eu não sei. Ela tem esse objeto? Você tem. Não é que é uma coisa muito óbvia. Tá, você tem esse objeto. Eu sou... Grande? Não. Eu sou objeto de vestir? Não. Posso ser usado fora de casa? Sim. Sim? Eu não sei se isso serve como objeto, mas tá. Eu posso levar as pessoas de um lugar pro outro? Pode. Posso? Pode. Eu posso ser usado pra marcar coisas? Pode. Ah! Calma! Calma, Ju. Tá, se eu estou dentro de uma casa, eu posso levar as pessoas de um lado pro outro. Feminino, né? É. Eu sou uma escada? É, você é uma escada. Ah! A Ju acertou e eu sou... Eu sou uma caneta. Você tava chegando perto agora. Não, mas eu ia chutar um delineador. Esqueci. Caneta delineadora. Ah, poderia ser. Caramba. Não quero mais jogar, o tag tag vai acabar aqui. Alguém recapitula o vídeo da Bela falando que é muito boa nos desafios? Obrigada. Vai, Juju! Agora eu tô me sentindo bem. Tá com dor. Caramba, tô boa. E o meu tá dor? Ai, eu amei o seu! Amei! Eu sou uma pessoa? Não. Que droga, não quero mais jogar. Eu sou uma pessoa? Você é uma pessoa. Eu sou um objeto? Não. Eu sou famoso? Sim. Eu sou um animal? Sim. Eu sou menina? Sim. Eu tenho pelos? Não. Não tenho pelos? Não. Eu sou aquático? Sim. Sim? Eu sou amiga da Bela Fernandes? Não. Eu sou um jacaré? Não. Eu sou do nosso meio? Não. Não. Eu sou carnívoro? Não. Não. Eu sou atriz? Não. Eu sou... Cara... Eu sou uma tartaruga? Não. Eu sou cantora? Sim. Produção... Eu sou um pato. Sua resposta está metade correta. Falta a segunda parte da resposta. Eu sou ruim. Caramba. O que é um outro pato? Eu sou um pato Donald? Isso. Mas pato Donald é um personagem. Mas ele é um animal. Se você me perguntar assim... Tá, faz sentido. Eu não ia acertar no personagem nunca. Você me perguntou assim... Eu sou um animal? Se eu falasse que não, eu ia estar mentindo. Eu devia falar que sim. É, eu ia falar um animal. Eu ia falar Luisa Souza. Mas ia chegar perto? Ia. Ai, nós estamos 1 a 1. Eu estou começando a gostar mais desse jogo. Eu não. Estou até mais animada. É o último, é o desempate agora. Eu estou fazendo o desempate. Finalmente, o certo. Está certo? Não. Eu sou uma pessoa? Não. Eu sou uma pessoa? É. Eu sou um objeto? Não. Eu sou famoso? Sim. Eu sou um animal? Sim. Sim. Eu sou mulher? Sim. Eu sou carnívoro? Não. Sim? Eu sou carnívoro? Certeza? Tá, então é. Eu sou influencer? Sim, também. Eu sou um sapo? Você não é um sapo. Eu sou cantora? Sim. Again. Eu sou... Caramba. Não sei o que eu sou. Eu... Eu não sei uma música recentemente. Lançou. Caramba, não quero brincar mais. Eu sou... Essa última pergunta dela. É, a última pergunta, né? Caramba. Sou de um filme da Disney? Não. Eu sou lisa solta. Você é? Mano, o que eu sou? Eu e minha fechada. Um pica-pau! Gente. O da casa eu sabia. Aconteceu algo aqui que nunca aconteceu. Eu perdi. Acho injusto. Não quero mais brincar, você pode se retirar do meu programa. E eu ainda tentei ajudar, viu? Caramba, mas eu não ia conseguir adivinhar. Não, não. Você ia ter que fazer mais algumas perguntas até você chegar lá. Eu sou... Não, não. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Tchau, tchau